Esse é o Mamulengo Fuzuê de Brasília, se apresentando aqui na feirinha da gente, nesse domingo. Pessoal, oi, dormiu. Eu vou ali dar assistência pra Rosinha. Olha, quem souber cantar uma música de Nilá, me ajuda aqui, enquanto eu vou lá ajudar a Rosinha. Vê a senhora, aquela assim. Dorme, neném, que a boca vai pegar. Papai foi pra moça, mamãe foi pra baixo. Canta aí, pessoal. Dorme, neném, que a boca vai pegar. Ah, que eu quero saber que a Alcazar é essa, que ainda tem gente nessa vida. É agora que eu acabo com isso de uma vez. Agora eu vou fazer justiça com as próprias mães. Desenção, silêncio! Rapaz, vocês ainda estão aí, é? Vocês não vão-se embora, não, é? Ah, poxa. Ah, que diabo é isso? Mas é feio, senhor. De onde é que saiu isso aqui, hein? De onde? De quem? Da Rosinha? Meu neto? Quer dizer que eu sou avô? Ai, que desgosto. Como é que um homem tão jovem, tão bonito, tão rico, igual eu já sou avô? Eu não quero gastar meus dólares com isso, não. Olha, quer saber? Agora eu apelei, apelei, apelei. Agora eu vou botar todo mundo pra correr. Agora eu vou chamar ela aqui. Eu vou chamar ela vinda diretamente dos estrangeiros. Vinda diretamente dos estragos unidos. É, foi um presente do Trump. Pra mim, quer ver? Anaconda? Come on! Pode fazer um susbites. Come on! Faz o resto com ninguém pra dar um susbites. Venha, Anaconda, venha! Ela só entende em inglês. Anaconda, aos meus comandos, abre a boca, open. Muito bem. Atenção, Anaconda, aos meus comandos, fecha a boca, close. Anaconda, open. Anaconda, close. Anaconda, close. Fecha a boca. Fecha a boca, nojinho. Rá, 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 é. Aquele desses aí que fez rá, rá, rá. Pode descer e engolir só todo mundo, viu? Olha, vai atrás daquele tal de Benedito. Que ele também deve estar aí no meio desse povo. Olha, Anaconda, se eu mandar você engolir, todo mundo aí se engole. Tá vendo? Ela só me engole eu, olha. Quer ver? Anaconda, abre a boca, open. Ela conhece gente rica só pelo cheiro. Ô, ô, seu menino, seu Daviano. Seu, faz um resto, colega aí agora, os seus pás. Os seus pás, prepara aí. Aí, ó, presta atenção que ela não engole, olha. Olha, olha. Olha. Ah, desça lá e pode engolir o primeiro sem vergonha que você achar que lá tem. Eu peço pelo sinfonio. É, agora vocês vão ver quem quer pra cá. Agora vocês vão ver quem quer. Ai, ai. Ai. Anaconda, eu não. Eu sorri. Ai, tá amassando meu patalão Ai, ai Ai Adeus, caixinhas cruel Adeus, feirinha terrível Tá bom, seu galvê, que eu quero a morte silenciosa A vufa tocador